Olá família sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal trazendo para vocês mais um vídeo de super super ofertas com grandes descontos para você aqui da terabyte produtos que pode chegar em até 75% de desconto então se eu fosse você não ficar de fora e aproveitava essas super ofertas então fique até o final deste vídeo e confira as ofertas imperdíveis para você que quer adquirir seu novo hardware ou quer fazer um upgrade no seu computador não fique de fora essas super 10 ofertas e depois você pode visitar o site para conferir as outras ofertas disponíveis para você ok então sem mais demoras vamos para as ofertas de hoje lembrando que se você ainda não é inscrito do canal não perca tempo faça sua inscrição ative o sininho e fique por dentro das novidades dos vídeos aqui do canal e a você que já faz parte curta comente compartilhe com seus amigos nas redes sociais e bora de oferta a primeira delas é esse teclado mecânico super frame champion rainbow switch ou temo blue formato bnt2 na cor black ele já foi bem vendido a 260 unidades já foram vendidas e tá na promoção especial com 34% de desconto e está custando de 315 reais e 86 centavos por apenas 179 e 99 à vista com 13% de desconto no boleto ou no pix e se for no cartão não se for no cartão ele vai custar 216 reais e 89 e você pode parcelar em até 10 vezes de 20 reais 69 sem juros teclado mecânico é um dos teclados mais utilizados no cartões hoje atualmente para você que é game para outras finalidades também é ele vem com esse formato aí que pode proporcionar para você uma experiência na digitação ou até mesmo nas suas gameplays e é um dos teclados mais vendidos aqui da terabyte show shopping perdão e ó vem com LED e nas cores vermelho verde roxo e azul ok e é um teclado mecânico ele é um teclado de boa qualidade então se eu fosse você quer adquirir um teclado novo de qualidade esse é o modelo para você ok traz alto maior conforto e consistência aos usos extensivos durante a batalha vire um game de verdade com teclado mecânico super frame e esteja pronto para qualquer jogo ele vem com iluminação em 10 modos opções para mudar o brilho e velocidade além de 8 modos de jogo e a funcionalidade plug play ou seja assim que você conectar no seu computador o sistema operacional ele vai automaticamente detectar o teclado e fazer a instalação sem a necessidade de você poder estar utilizando o drive ok e até mesmo no notebook de forma rápida fácil e prática ok switch blue são teclas equipadas com switch blue otimizado para equilibrar a resposta e precisão proporcionando o rápido tempo de percurso e baixa força de atuação ou seja ele vai impedir que o seu teclado ele fique com as teclas afundadas conforme você vai pressionar então você não precisa utilizar de muita força ele já vai te auxiliar na hora que você digitar ele vai identificar qual a tecla que você está pressionando ok e é isso aí ó super teclado de 315 e 86 centavos para apenas 179 a vista no pix ou boleto ok no cartão 206 e você pode parcelar de 10 vezes sem juros 34 por cento desconto esse super teclado mecânico você não pode perder mas super oferta de hoje vou estar deixando os links de desses e outros produtos na descrição ok a próxima oferta de o vídeo é esse monitor de hoje é esse monitor super frame precision de 27 polegadas ele é um monitor curvo quad hd ele possui frink sync g5 165 hertz e a entrada hdmi e o modelo dele sfv 271g ele já foi vendido 1614 unidades está custando olha só pessoal de 3.171 reais e quatro centavos por apenas 1999 a vista a 13% desconto boleto do pix e se for no cartão 2.297 70 ou 12 vezes 191 e 48 sem juros no cartão ok promoção especial 28% desconto então se eu fosse você não ficava de fora ok ele possui taxa de atualização 165 hertz terá uma jogabilidade extremamente fluida completamente livre de atraso vantagem jogos de tiro primeira pessoa corridas estratégia em tempo real e esporte então se você é um game que é um monitor um preço acessível e pode proporcionar uma boa experiência o modelo é esse daqui é o monitor game super frame precision de 27 polegadas está custando a vista 1999 descontar saiu de 3.171 por 1999 ok a próxima oferta de hoje é cooler para processador game max gama 200 rainbow 125 milímetros e ele é um cooler modelo para processador intel amd ok ele é um processador que já tava foi bastante vendido como vocês podem ver aqui ó mais de 100 mil unidades e ele está custando de 124 reais por apenas 79 reais olha só que maravilha e no cartão está custando 90 reais 80 centavos e você pode passar em quatro vezes de 22 e 70 sem juros ok e aí vem com as com a presilha para você conectar na sua placa-mãe os parafusos ok e possui eu tô vendo aqui possui uns leds certo e aqui é modelo já modelo desmontado do do cooler e é um ótimo possui ótimo fluxo de ar para para refrigeração de cpu com fácil virada para baixo área de contato direto em cobre suporte para plataforma intel e amd ok a intel também intel e amd compatível com conectores de fan quatro pinos pwm então se atente a isso ok e compatível conectores de alimentação de um quatro pinos 12 volts dc efeito de de luz rainbow não é possível alterar as cores são trocados aleatoriamente no sistema arco-íris ok e está custando de 124 reais por apenas 79 a vista ou no pics e nossa próxima oferta de hoje é essa placa-mãe tem asus tough game b550 plus chipset b550 ela modelo amd o socket dela é m4 é uma placa-mãe mini atx e os canais de de memória dela são DDR4 e ela possui no caso aqui quatro canais de memória ok e está custando de mil seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos por apenas 899 e 90 essa super placa-mãe com 36 por cento de desconto já teve mais de mil unidades vendidas e você conhece a que é uma excelente tuff game é uma excelente placa-mãe e você pode ver ela possui um ótimo VRM que serve para auxiliar na refrigeração evitando superaquecimento aí da sua placa-mãe ok possui dois dois entradas para a placa de vídeo ok PCI Express e aqui temos modelo dela de perfil E aí e a placa-mãe tuff game é uma placa-mãe de qualidade a placa-mãe que você pode confiar ainda mais da marca Asus e prova disso que já foi bastante vendida não somente pela quantidade de vendas mas também pela qualidade pelo bom e pelo formato dela né ela é uma placa bem construída bem trabalhada então é uma ótima placa-mãe para você adquirir e com esse descontaço é a melhor oportunidade para você então não fique de fora porque ó restam apenas três dias para essa sua promoção ou quanto durar o estoque vai que possa acabar essas placas mães restantes que estiverem e aí você não poder aproveitar essa super promoção então você tem três dias ou então até quando tu durar o estoque ok e ela aqui ó tem um desempenho sólido controle das fãs ok design de refrigeração e né temos os VRMs aqui que auxilia na dissipação do calor perdão tem um dissipador do calor do M2 vocês podem ver entre outros recursos aí então aproveita essa super oferta placa-mãe asus tough game b550 a próxima oferta para você é essa placa-mãe agora da gigabyte é um chipset b550 da horus elite chipset b550 amd am4 ok possui também quatro canais de memória e ela o socket dele é processador am4 da amd é uma placa-mãe mini etx e os canais e os canais mesmo as perdão as memórias são DDR4 você pode ver está custando de 1.406 reais 76 centavos por apenas 899 a vista ou mil reais e 33 centavos mil e 33 reais e 33 centavos no cartão ou 12 de 86 reais e a placa-mãe sem juros ok a placa-mãe horus também é uma placa-mãe tem uma construção bastante conhecida uma boa construção da sua placa-mãe como vocês podem ver e essa que é o modelo b550 vocês podem ver o vrm dela a performance também se destaca para essa placa-mãe usa um projeto de MOSFET PWM mais PWM mais low 5 mais 3 fases para suportar as CPUs amd de terceira geração que oferece incrível precisão no fornecimento de energia para os componentes mais sensíveis maior consumo de energia de placa-mãe então ela é uma placa-mãe desenvolvida para processadores amd de grande performance ok possui conectividade entre outros recursos o fgb fusion é um sistema uma interface que serve para melhorar os efeitos de iluminação dos dispositivos suportados entre outros recursos já pode conferir depois mas o mais importante aqui é o preço dela está custando 899 reais uma placa que na realidade custa mais de mil reais 1416 então não fique de fora o link vai estar aí na descrição para você ok próxima oferta é o processador amd ryzen 5 pro esse processador é o processador que vem com vídeo integrado ok 4650 ge o clock dele é de 3.3 gigas é um processador de 6 cores e 12 de threads a m4 ele não vem na caixa não vem o cooler e mas ele vem com vídeo integrado para você e ele já tá está custando de 1874 e 48 por apenas 1099 reais a vista no boleto no pix e 1263 e 22 no cartão e você pode parcelar em até 12 de 105 e 27 esse é o processador da quarta geração ele possui o vídeo integrado ok é ele não vem na caixa e não vem o cooler então se você já tiver o cooler beleza se você não tiver é só voltar um pouco atrás que você vai ver o modelo de cooler para esse tipo de processador aqui você aproveita que está na promoção também já adquire o seu ok e ele possui um alto desempenho certo e o boost clock dele vai até 4.2 ok o básico dele é 3.3 mas ele pode chegar até 4.2 o processador de 6 núcleos e 12 threads o tddp paladão dele é de 35 watts e a versão pci express dele é de 3.0 tipo de memória ddr4 canais é dois canais de memória e a velocidade máxima que ele suporta até 13 e 200 megahertz ok o modelo gráfico é o radeon graphics ok e o número de núcleos que possui na no no na gpu integrado e de sete núcleos ok então é um ótimo processador que vem com uma vídeo integrado também de boa qualidade não deixa a desejar e está constando um pecinho camarada para você ok 1.99 à vista no boleto pix para você esse super descontaço e aproveite que já foi vendido mais de 800 unidades você só tem três dias para aproveitar essa promoção ou enquanto durar o estoque então não fique de fora a próxima oferta é o walter cooler de pico game max l 120t led white de 120 milímetros dentel um md está custando de 427 reais e 45 centavos por apenas 265 e 90 essa aqui é um ótimo é para quem não prefere ou o cooler não não seja suficiente para dissipar o calor nós temos também esse modelo aqui que é o walter cooler certo que vai auxiliar na refrigeração do seu processador e ele está numa super oferta para você nesse tem esse modelo que era de pico é uma marca conhecida uma marca que você pode confiar o que está nessa super promoção 265 reais e 90 centavos à vista com 13 porcento desconto no boleto ou no pix e no cartão é 305 305 reais e 63 centavos o parcela em duas 12 vezes de 25 47 ok é um exemplo da game max 120 milímetros eles são conhecidos pelo seu desempenho poderoso aparência elegante custo-benefício tentador possui uma alta tecnologia obtém um equilíbrio de pressão automatizado melhora significamente a segurança da operação dos sistemas de resfriamento líquido aéu design do micro canal de água em forma de e pode melhorar significativamente a eficiência de a circulação do calor e aumentar as áreas de contato térmico e a iluminação LED white ok além do alto desempenho então você quer adquirir um walter cooler com preço mais em conta essa é a oferta para você walter cooler de picou o game max por 265 perdão 265 e 90 a vista no boleto ou pix a a próxima oferta é essa fonte game max gm 600 600 watts 80 plus bronze pfc ativo sem modular está custando de 661 e 93 por apenas 415 reais essa marca eu conheço essa marca o possui essa fonte você pode confiar é uma marca boa ok e no cartão você pode o preço dela a vista no pixel boleto a 415 no cartão está 477 reais e um centavo e você pode parcelar em 12 de 39 75 sem juros no cartão ok essa fonte é uma marca que você pode confiar eu digo isso por por experiência porque eu possuo essas fontes aqui nos pcs e até agora até o presente momento não posso não deu nenhum problema então a marca que você pode levar sem problema nenhum marca de confiança ok ela vem com todos esses apetrechos aí é uma fonte sem modular lembrando a você e uma fonte de 600 watts é uma fonte para quem quer colocar uma placa custo-benefício tá um de bom tamanho ela tem de todos os requisitos ok e tá com esse preço camarada para você de 415 reais na vista no boleto ou pix então aproveite essa super promoção não fique de fora ok que está acabando e as as últimas unidades pode estar sendo adquiridas aí então não perca essa promoção a próxima oferta para você essa cadeira game super frame hunter reclinável suporta até 145 kg ok e está nas cores preta e branca só possui somente essas cores aí ó preta e branca ok é uma cadeira bonita cadeira game é uma cadeira bastante resistente diferente conforme já foi dito né vou dar uma olhada para vocês aqui mostrar para vocês ó ela de lado ok perfil ó tem essa parte aqui serve para encostar o encosto da cabeça o pescoço essa almofadinha na cadeira game bastante resistente desenhada para atender né para oferecer o máximo de conforto possível para você ok agora eu achei ó aí ela pode até e inclinar aí a parte da encosto que vocês podem ver aí ó é uma ótima cadeira ela de perfil aí para você ver como é que é o altura dela né e ela já vista jamais de costas assim É uma cadeira game bastante resistente Bem trabalhada E possui essas cores preta e branca Somente essas duas cores, né? E está custando de R$ 1.461,94 Por apenas R$ 899 Olha só que promoção boa para você Já foi vendida a R$ 514 dessas unidades Sinal que é uma cadeira bem atrativa E não somente pelo preço, né? Mas pelo seu design Pelo seu formato E se você quiser levar ela no cartão Ela custa R$ 1.033,33 E pode parcelar em R$ 12,86,11 Ok? E, ó, reclinável Suporta até 145kg Preta e branca São as cores dela Ela é vestida com um tecido de alta qualidade E pode proporcionar você várias horas de jogo Qualidade legítima Ok? Foi feita para acompanhar diversos games de diversas alturas Ou seja, vários tipos de games Proporciona uma postura correta Melhor adaptação do jogador em relação a sua área de trabalho Foi feita exatamente para você Tem o ajuste do encosto Como vocês podem ver aqui o desenho Foi mostrado Pode ajustar conforme você preferir E possui a função Relax Permite que ela acompanhe o movimento e inclinação do seu corpo Sempre que você precisar um conforto extra Ok? Tecnologia 2D Então, tudo isso para você Por apenas R$ 899 a vista No boleto do Pix E no cartão R$ 1.033,33 Ok? E a última oferta de hoje É esse microfone game Streamer Red Dragon Blasa Com tripé USB Sua conectividade A cor Black Modelo GM300 Microfone Feito para você que é streaming Para você que é fazer seu podcast Sua live Então não fique de fora Olha, está custando R$ 675,72 Por apenas R$ 345,00 Ou seja 41% de desconto E se for no cartão Você vai levar por R$ 396,55 Ou parcela em 12 De R$ 33,05 Sem juros E É um microfone Gamer Streamer Red Dragon Olha só Formato bonito para você Ok? 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 E porque você deve levar Esse microfone aqui Ele é um microfone De tripé Ou seja Vem com tripé USB Condensador Unidinacional É feito para você Que é aspirante É criador de conteúdo E Precisa de um microfone Que capte sua voz Com clareza Tanto nos altos Como nos baixos Serve para altos e baixos Ok? Microfone condensador Unidinacional Capta apenas o som da frente Ou seja Não pega o som do ambiente E vem com suporte De pé dobrável Perdão Dobrável Giratório Portátil De 180 graus Com suporte de choque Para maior estabilidade E um filtro de pescoço De gancho de metal Para amortecer Qualquer tipo de Pop out Sua voz Ok? Possui A tecnologia Plug Play Sua conexão USB E pode aplicar Várias notificações Entradas de áudio No microfone Através do sistema operacional Ou software de gravação Então esse é o microfone Para você que está Iniciando aí A sua Criação de canal De conteúdo Ele possui Condensador E ele capta Apenas a voz Da pessoa Eliminando a voz Ou ruído Do ambiente Então um ótimo Microfone Para você que quer Fazer aí Seus vídeos Sem interferência Ok? Esse é o modelo E o mais legal De tudo isso É que ele está Com super descontaço De 41% Você vai levar Quase metade do preço E Se você não ficava de fora Aproveite Essa super promoção Vou estar deixando Para vocês Os links De todos esses produtos Na descrição Para você conferir E Quem sabe adquirir Um ou mais de um Desses produtos Ok? Espero que vocês tenham gostado E lembrando que você Ainda não é inscrito no canal Não perca tempo Venha fazer a inscrição Venha fazer parte da família Junte-se à família Dá Um clique aí no sininho E venha participar Aí do canal E ficar informado Não somente desses E outros assuntos E você que já faz parte da família Compartilhe Com seus amigos Curta, comente Nas redes sociais Deixe um comentário E ajude aí o crescimento do canal Ok? Espero que vocês tenham gostado de tudo Perdoe qualquer Erro aí Que possa ter cometido Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você Gostou desses produtos Lembrando Vou estar deixando Na descrição A relação aí Para você adquirir E aproveitar essa super oferta E em breve Estarei trazendo aí O vídeo Só de placas de vídeo Para você Conferir aí Os descontar Ok? Porque você ainda tem Três dias De super ofertas Então não fique de fora Aproveite Espero que vocês tenham gostado No mais agradeço Forte abraço E até o próximo vídeo Ok? Tchau E aí Tchau E aí E aí E aí